Não, ó, viu? Agora é nove horas da manhã, meu. Tá bom, tá bom, não toma, acabou. Não tô te obrigando, não. Você quer tomar, você toma aí. Eu vou tomar, fala aí, bô. Eu vou tomar, rapaz. Tem jeito, gente. Sorte que é zero, sem álcool. Então a gente consegue controlar um pouco, né? Se não é zero, meus amigos, estamos enroladíssimos. Ô, vô. Ô, vô. Viu? O copo já é pequeno e você enche metade, tem que ser o copo grande lá, ó. Ah, vai tomar banho, sou. A minha barriga é pequena, não é grande. É. Tá bom. Tem resposta pra tudo, cara. Tem tudo, tá na ponta da língua.